Jornal Anhanguera, primeira edição, oferecimento Moinho Fino, garantia de que você estará levando o melhor pra casa. Muita demora, confusão e desconforto para os moradores aqui de Goiânia nos pontos de testagem para a Covid-19. Mesmo quem tinha horário agendado, teve que esperar muito e sem a menor estrutura. E hoje, hein? Também já temos a informação de atraso no início do atendimento e muita fila. A gente vai te mostrar em detalhes esse assunto. E mais, buracos nas ruas causam vários acidentes aqui na capital. Em um deles, um carro capotou e não foi o primeiro acidente no mesmo lugar, viu? A gente quer saber qual providência está sendo tomada para acabar com esse perigo para todo mundo, né? E por falar em acidente, olha que imagem assustadora de um acidente com uma carreta desgovernada que subiu numa calçada e saiu arrastando árvores pelo caminho. Isso aconteceu em Anápolis. Uma briga por causa da superlotação de um elevador acaba com um homem ameaçando o outro com uma arma. Uma criança de 5 anos que estava no elevador viu toda a cena. O agressor é um policial militar e esse crime está sendo investigado. A defesa civil está em alerta por causa da cheia dos rios do estado. Todas as regiões de Goiás estão sendo monitoradas. E as barragens na zona rural também precisam de atenção para evitar transbordamentos e mais alagamentos. E olha como está o Salto Corumbá, um dos pontos mais bonitos aqui do nosso estado. O Salto Corumbá também está sendo um dos mais assustadores por conta desse volume de água. Hoje é segunda-feira, 10 de janeiro e o Jornal Anhanguera já está no ar para você. Então vem com a gente. 11 horas e 48 minutos. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Jornal Anhanguera, primeira edição. A gente começa o Jornal de hoje falando do caso de um homem que morreu depois de levar um choque elétrico. Ele estava tentando furtar fios de energia no Jardim Tropical em Aparecida de Goiânia. Quem tem mais informações sobre esse caso, mas agora ao vivo, é a Rosane Mendes, com quem eu converso agora. Bom dia, Rosane. Bom dia.